Obrigado, senhoras e senhores. Este é um outro rumo, e por um motivo é a fracção da AFP. Vou apresentar uma moção que está encerrando um momento crucial para incorporar em nossa relação com a Holanda um pensamento que também está na situação mais penosa do nosso país para começar a vir a parte também de discussão e conversão com a Holanda. É muito importante para chegar o momento, o dia após a Eveline e a Cruz, para nos abrir e conversar com a Holanda. Não há RAFT ou CFT, e isso é um outro rumo que está aqui. Na realidade, nós todos temos um RAFT aqui. Está na hora de voltar na gele, e no momento não há que discutir um RAFT ou um RAFT. Financiado, tudo isso é que o Aruba tem controle do seu pressuposto, e o pressuposto também há uma norma, e a norma é agora controlada com o CFT. O CFT tem sua base legal, e a lei que nós mesmos traz, no ano de 2005, não vai torno de ser após a Holanda desconfiado de nós, e diz que há alguém que quer um RAFT. Nós podemos discutir em terceiro dia, mas a senhora Eveline e a Cruz já afirma, e nós estamos mirando em toda a carta, que o Aruba não tem muita posição para negociar, mas a Holanda tem uma desconfiança muito grande que o nosso governo vai torno do RAFT, e o governo de senhora Eveline e a Cruz vai torno do RAFT. Para o Aruba é importante, no momento não há aqui, na Holanda tem eleição, tem partido não, com diferentes perspectivas, arriva o país, arriva o Isto não, e para nós é importante pagar o momento aqui, para ver se a banda de atenção para o pressuposto do país Aruba, que já acaba de arreglar, acaba de obiá, acaba de 2015, acaba de uma lei CFT, que se depilarei, que se depilarei ou não, nós estamos mirando com a parte do governo, que deve ter mudançado de opinião, vai ter o tema aqui, mas até o momento, o sete da qual a fracção da AVEP, a Hase, Aue e Akinã, de cara é um momento aqui, a Ibiza vai ter uma conversão com a Holanda também, vai ter a qual trata o ponto de pressuposto, vai ter a questão social e econômica do nosso rendimento, vai ter cuidado com a Holanda também, como é a mira da necessidade de nos pensionados, a mira da necessidade de menos recursos no país, a mira da necessidade de inversionistas no país aqui, para crescer, e que oportunidade nos pode dar para crescer. Pensei, nós apresentamos uma moção, que pedi para a instalação de um social e cultural, que tem um plano de biologia, que também tem um plano de finanças, para também ter um contexto, de um dosorreio social e econômico, caminando cada posição de um cidadão, para a qualidade de vida, está guardando o contexto aí, e isso é o que é importante, para nós, no momento aqui, a implantar a ideia de um social e cultural, e o plano de biologia, junto com a Holanda, que também mede o efeito de cada medida, agora o governo tem uma medida, que também suba imposto, que é de 20% do BBO, que não está a queda na mira, quanto a placa é a ter esse tempo de pressuposto, para que impacto está, se isso está conduzindo, com a corte de AVE, que nos grandes não tem remédios mais, que que é de fato da saúde, se vai subir a escola, que que é de fato da ensinança, de nós muito nada, de menos recursos, no país aqui, se vai aumentar o custo do BBO, que que é de quem para os inversionistas, que nós temos cifras, que a quantidade de inversões privadas, trabalhando na rua, nós queremos incorporar a Holanda, tem uma vista mais grande aqui, para nós chegarmos a um acordo com a Holanda, não é unicamente, tem parte financeira do presuposto, para chegar na pantalha mais grande, e pegar a picture, de quem pode determinar a qualidade de vida, de uma maneira Europa, e a AVE, a AFP, a pône, a base, para o pensamento novo aqui, de acercar a Holanda, de uma outra forma, a maneira que nós achamos, é tempo aí, não se chega a hop e leu, mas o governo aqui, é um acordo com a tur, o Instituto Holandês, que estão aqui em casa, o Ritual de Academia, o TNU, o Schifrasco Rotterdam, o Philips, estão aqui em casa, mas o momento está aqui, a Holanda tem eleição, o partido não, com diferentes pensamentos, não estão mostrando interesse, para nós, nós queremos, nós temos um lugar, é um momento aqui, que é visível com o partido AVEP, apresentar a AVE, de emoção. Obrigado.